Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder uma pergunta que veio pelo Facebook da Flávia. A Flávia disse, boa tarde Raquel, tenho acompanhado seus vídeos e gostaria de uma dica pra um comportamento de uma das minhas três cachorras aqui em casa. Tenho três cadelas castradas com três anos e uma delas tem dois anos, que é uma pastora alemã. As outras duas são a vai maranda e uma border collie. A pastora é muito meiga em casa, mas na rua é bem brava. Estamos adestrando ela e tem melhorado bem, mas em casa ela ainda tem uma atitude muito estranha que eu não tô conseguindo resolver. Ela se dá muito bem com as irmãs, mas por algum motivo, se uma das duas irmãs tosse, como aconteceu ontem, que a vai maranda engasgou com a bolinha e a pastora atacou, ela acabou rasgando a pele dela e teve que tomar ponto. Não sei como agir, ela obedece muito bem nessas horas, mas perde o controle. Eu tô com muito medo, pois a mordida dela é muito forte e tenho medo de ter um acidente fatal. Você pode me dar alguma dica, por favor? Ela falou, eu sou de Santo André, aqui no ABC, e a pastora e as outras ficam todas dentro de casa e no quintal livres e dormem comigo no quarto. Só a borda que eu separei na hora de dormir, por conta da pastora, fiquei com medo dela escutar as outras duas tossindo e atacar. Como já aconteceu, tem um adestrador me ajudando e ele me indicou a assistir seus vídeos, é o Fernando. Mas não conseguimos avançar nesse problema específico da pastora. Obrigado pela sua atenção, gosto muito dos seus vídeos. Flávia, querida, obrigadíssimo por mandar a sua pergunta. O que eu acho que tá acontecendo aí, tá? Primeiro, volte pro básico, tá? Eu sempre falo pra todo mundo, liberdade é uma coisa que a gente conquista. Nós e os cachorros também. Principalmente, especialmente, primordialmente, quando você tem dois ou mais cães, tá? Por maior que seja o terreno da sua casa, por maior que seja a área da sua casa, ter três cachorros juntos, livres o dia inteiro, não é recomendado, tá? Tem milhões de coisas que podem acontecer, tantas variáveis a se considerar, que a chance de alguma coisa dar errado é muito grande, tá? Principalmente quando a gente fala de três cães, de raças um pouco mais fortes que é o que você tem aí. Pastor Alemão, Weimarana e Border Collie, tá? Primeira coisa, tire esses cachorros do quarto e defina um lugar pra esses cachorros descansarem, tá? Você pode optar por caixa de transporte, só que no caso do seu pastor Alemão, do seu Weimarana, você vai ter que considerar a caixa maior de todas, é bem cara, vale a pena, vale, mas a outra alternativa seria canil, se você tivesse espaço pra construir no seu terreno. Se não, considere o preço, procure uma promoção, vale a pena. Cara, vale tanto a pena, caixa de transporte é uma coisa que salva vidas, tá? E te traz uma paz de espírito muito grande, sabendo que seus cachorros vão estar tranquilos na hora que você dormir, na hora que você vai sair, na hora que você tem um compromisso e não pode supervisioná-los. É muito importante que os seus cachorros aprendam como conquistar a liberdade e como conviver em grupo. O que aconteceu aí na sua casa é um episódio que pode acontecer em qualquer casa com dois ou três cães, tá? O que aconteceu? Um dos cachorros engasgou com um brinquedo e o outro foi pra cima. Esse quadro é típico, eu dou esse exemplo sempre pra muita gente que, num grupo, qualquer cachorro que demonstrar uma fraqueza, um problema de saúde, seja, às vezes pode ser como aconteceu com você, o cachorro engasgou, pode ser porque o cachorro se machuca em alguma coisa, pode ser porque o cachorro tem uma convulsão, não importa. Naquele momento, aquele cachorro se tornou mais frágil do grupo, ele fatalmente vai se tornar o target do cachorro mais forte. Lembrem que em grupos de animais, o grupo representa sobrevivência. O grupo junto representa sobrevivência. Qualquer fraqueza pode afetar a sobrevivência do grupo. É mais fácil pra eles destruírem um elemento mais fraco do que se compadecerem, quererem ajudar, tá? Então, essa talvez seja uma das grandes diferenças entre convívio humano e convívio animal, que vocês precisam perceber que a gente tá falando de espécie predatória, que são cães. Eles não têm dó, não têm pena, a visão deles em relação a isso é bem diferente da nossa. Então, preste atenção. Você vai precisar orquestrar e dividir esse grupo em atividades diferentes, tá? O ideal seria que você pudesse fazer caminhadas diárias com todo mundo junto, na mentalidade certa, do jeito certo, como. Fazendo cada cachorro esperar e acalmar o estado de espírito antes de sair. Se você não tem essa prática, de novo, separar os três e trabalhar com um de cada vez seria essencial. De novo, por maior que seja o seu espaço, o seu terreno, não importa. Os cachorros precisam sair, precisam migrar. Você até comentou que a sua pastora é uma cachorra reativa, difícil na rua, tá? Se você tá com um profissional legal, que é um profissional que pode, de repente, te instruir, te ajudar a trabalhar essa questão da reatividade. Mas não espere fazer isso, não espere ver um processo de reconstrução comportamental dando liberdade diária pra todos esses cachorros. Por quê? Porque enquanto eles não tiverem treino, teoricamente, tá? Eles vão estar livres pra fazer as escolhas do jeito deles. E eles vão estar muito tempo livres pra fazer as escolhas do jeito deles do que sob orientação de supervisão do profissional. Logo, eles vão praticar muito mais do que eles querem versus orientação do que eles devem fazer. É por isso que a gente precisa trabalhar com o protocolo de confinamento. A gente precisa dividir o dia dos cachorros pra que eles tenham horário pra gente trabalhar a caminhada. Horário pra gente trabalhar exercício de controle de impulso dentro de casa, considerando que você tem esses cachorros dentro de casa. Exercício de controle de impulso fora de casa, tá? Introdução de dois cães na caminhada, introdução do terceiro cão na caminhada. Como que isso vai acontecer quando cada um como indivíduo entender como caminhar, tá? A sua pastora dormindo no seu quarto é um risco enorme, tá? Você já tem uma cachorra reativa que já tende a avançar na rua. Você tá se tornando um recurso pra ela guardar. Isso é muito perigoso, principalmente pra um cachorro desse porte, tá? A última coisa que eu quero é que essa cachorra se transforme numa cachorra que entende que ela precisa te guardar ou te defender de alguma coisa. Não é isso, tá? A ideia não é essa. Talvez você queira, se você quiser que ela faça um papel de proteção, aí é um outro trabalho separado, em paralelo que você vai fazer. Mas você tá convivendo com mais outros dois cães. A relação tem que ser igual. Então, ao invés de você ter tirado, você tirou as possíveis vítimas de um ataque do seu quarto, mas você deixou a possível agressora no seu quarto, tá? E isso não faz sentido, tá? Você tá empoderando ela cada vez mais. Você tá dizendo pra ela que é isso mesmo. Ela vai continuar sendo quem ela é. Você só tá tirando dela a possibilidade de atacar as vítimas dentro do seu quarto. Isso não é bom, tá? Quando eu recomendo o uso da caixa de transporte ou o uso de canil, é justamente pra que vocês consigam estruturar a vida dos cachorros com mais facilidade. Pra que vocês consigam separar o grupo, manter todo mundo seguro, enquanto você faz o trabalho com um de cada vez, tá? Qualquer profissional que vai te atender, vai precisar avaliar e trabalhar individualmente com cada um dos seus cães. Isso é primordial pra que todo mundo tenha a mesma fundação, a mesma orientação, e eles consigam viver juntos. E o viver juntos, gente, não significa que os cachorros vão estar livres o tempo inteiro, interagindo entre si e fazendo as escolhas do jeito deles. Sempre vão existir momentos onde vai ser importante que cada um descanse no seu quadrado pra que eles possam continuar vivendo bem também, tá? Você vai considerar que cada cachorro é diferente. Todos eles precisam de um tempo. Alguns têm mais pique, outros têm menos. Uns precisam de mais descanso. Então você precisa poder coordenar o espaço da sua casa pra que os seus cães estejam sempre seguros, tá? Então minha dica pra você seria corte os privilégios. Corte todos os brinquedos. Eu sei que você mencionou, não sei se você ainda tem, mas se você tiver, por favor, guarde tudo numa caixa, bote em cima de um armário. Esqueça brinquedo por enquanto, tá? O que os seus cachorros precisam agora é de direção. Considerando as três raças que você tem, seria muito legal se você conseguisse incluir uma rotina boa de atividade física, tá? Uma caminhada muito legal de manhã seria muito bom. Uma caminhada legal à tarde. Você tá falando de pastor, borda e vai marando. Três cachorros que normalmente têm muita disposição, tá? Então eu não sei o que você tá fazendo de atividade física com eles e se você consegue caminhar com esses cachorros. Porque se você não consegue, de novo, vamos separar o grupo e trabalhar com um de cada vez pra você aprender de verdade a andar com cada um dos seus cachorros. pra que eventualmente você possa juntar o grupo e ter uma caminhada legal com o trio. E considerando que você já tem esses problemas com a pastora, tem que trabalhar isso também. Eu acho que você tá com um profissional trabalhando com você, mas considere o dentro de casa. Considere o dia a dia, tá? Essas coisas, elas não acontecem por acaso. Essas rusgas, essas brigas, esses ataques dentro de casa, entre cães da mesma casa, Essas coisas acontecem porque não existem regras claras. Porque os cachorros estão fazendo as escolhas do jeito deles. Isso é a coisa mais perigosa que pode acontecer num grupo, tá? É quando a gente tá presente, mas tá ausente. Quando a nossa presença não tem efeito definitivo pra que o cachorro repense o que ele tá fazendo. E isso não é só uma questão de presença física, mas é o que você faz com os seus cachorros. O que é que você reforça e é o que você bloqueia no seu convívio diário, nas 24 horas do dia. Como que a coisa toda funciona. O que os cachorros fazem quando eles acordam. O que eles fazem ao longo do dia. Como é a interação entre eles. Como foi até hoje, como chegou até aqui. Tudo isso é importante. Se você avaliar esses detalhes, provavelmente você vai conseguir enxergar como que as coisas começaram, tá? Talvez essa pastora seja aquela cachorra que esteja sempre de olho nos outros, sempre controlando os outros, sempre cercando os outros. Você não falou muito sobre a sua border. Como que ela se comporta nesse contexto, tá? Borders normalmente tendem a ser cãs mais alertas. Como que a sua border tá dentro desse grupo. E a Weimaraner, qual o comportamento dela. Que tipo de brincadeira você tava acostumada a fazer. Como é o processo da alimentação. Como que funciona a alimentação desses cachorros. Como que você faz pra eles se alimentarem ao longo do dia. Como funciona o ritual. Então, eu acho que eu tenho mais perguntas pra você do que você tem pra mim. Então, novamente, Flávia, se você quiser deixar um pouco mais de detalhes sobre o seu caso aqui. Me explique, me responda algumas dessas perguntas. E considere o que eu acabei de falar, tá? Separe o grupo treino de cada vez. Não significa que seus cachorros vão ficar presos o dia inteiro. Significa que você vai ter mais trabalho pra construir o que você quer, tá? Ter três cachorros de porte grande, juntos, vivendo em harmonia, não é fácil, tá? Não é. Significa que você tem uma expectativa alta e você quer colher bonitos frutos. Mas tem que plantar essa semente desde o início, tá? Então, tem bastante coisa que você precisa fazer. Não só no sentido de separar o grupo, mas de treinar cada um individualmente no que cada um precisa, tá? Todo mundo precisa aprender aí o mesmo conjunto de regras. desde controle de impulso até postura de condução na caminhada até saber se controlar dentro de casa na presença de um cachorro ou do segundo cachorro e assim vai, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários o seu feedback, se você quiser, lógico. E pra vocês que estão assistindo, se vocês tiverem dúvida em relação a esse tema, deixa nos comentários também. É sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.